Sejam bem-vindos ao canal Longo Flux E hoje vamos apresentar o nosso último cão Esse aqui é o Utrend Um macho, o nosso pareador do canil É um cão que Ele é carinhoso como membro da família Utrend, vem, senta Ele é obediente Apesar de várias vezes testar a liderança Ele é um cão que tem personalidade É um cão forte Então de vez em quando ele dá uma de rebelde E te testa, vê se eu tô Se eu tô um bom líder ou não Mas é um cão formidável, né? Se dá bem com todo mundo Ele também é Ele cuida bem do território Sempre alerta E é um cão que dá bons filhotes Ele é muito bonito no padrão da raça Ele já vai lá fazer a visita nas fêmeas Nas namoradas Então era isso aí Até o próximo vídeo Obrigado